Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui no canal Balde Sacana no YouTubas. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque é a previsão de peixes para 2017. Assista tranquilamente que tem muita novidade dentro desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá. Trimega 3 na sequência Peixes, previsão para 2017 Para um ativo de peixes, o ano de 2017 será de realizações no plano afetivo. A sua criatividade e a sua força de vontade serão dois grandes aliados para seguir em frente. Embora as coisas estejam bem a nível profissional, o seu lado emocional poderá provocar alguns estragos nessa área da sua vida. Durante este ano, terá de aprender muito bem a separar as águas ou poderá deixar fugir oportunidades que podem não se repetir. O diálogo com os outros será também de grande importância e você vai necessitar de conselhos. A tendência é para que acompanhe mais com pessoas de mais idade e deixe os mais novos para trás. Pois este ano vai querer mais mimo, mas não estará receptivo a já. No amor, se está em um relacionamento, 2017 será marcado por algumas inseguranças e desconfianças da sua parte, o que poderá levar a consequências. Este ano agirá muito por impulso, quer um parceiro ou quer com pessoas de família. O fato de estar emocional fará com que as emoções estarão à flor da pele e você vai sentir-se com o externo incompreendido. Tenha cuidado ou poderá ferir suscetibilidades. Para os que estão sóis, novos relacionamentos serão de espera. No entanto, este nativo não se sentirá preparado para relações sérias, mas viverá paixões eternas. Num trabalho e finanças Se no ano anterior lutava para conseguir os objetivos, durante o ano de 2017, terá nas suas mãos tudo o que necessita para seguir em frente e obter êxito. É importante que não descurde do seu lado profissional, o que vai ser complicado uma vez que estará mais fixado na vida pessoal. Procure manter os pais, assente na terra, faça um esforço para separar as águas, pois vai precisar. A sua criatividade e a forma como vai abordar alguns assuntos podem valer ouro. Todavia, se não fizer as coisas relacionadamente, não colherá o que tem vindo a plantar. Seria muito chato ter de lutar novamente e iniciar do zero. Então, não viva em função de uma só área e vá em frente. Na saúde Durante o ano de 2017, a saúde será o menos preocupante, embora tenha algumas alturas em que se sentirá mais cansado e fora de forma. Também terá mais horas em que estará com mais vitalidade. Sua flor para 2017 é Flor de Lis Sua pedra, água marinha Amuleto, águia Cor da sorte, verde Palavras de sucesso é Aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor Números da sorte são 5 10 19 27 36 37 E 40 Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tudo de bom para você em 2017, que você consiga tudo o que você quer atualmente e futuramente. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui desse lado, a combinação de peixe, do outro lado um vídeo opcional. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!